Pessoal, nessa comitiva desta quarta-feira, o deputado Tony Cunha e o deputado Rogério Barra vieram de perto ver a situação aqui. E o deputado Rogério, ele veio de caminhonete, veio via terrestre e acompanhou o sofrimento tanto do pessoal na estrada como o pessoal aqui na Vila Renascer, né, deputado? É uma situação muito triste, a gente vê aí, por exemplo, muitos colonos tocando gado aqui no caminho, nessa fuga da extensão Pitereua, de uma forma desesperada, muito entristecidos, né, tentando levar todo o seu patrimônio, que às vezes é um pouquinho de gado, enfim, um porco, uma galinha, e muitos animais estão morrendo no caminho de sede, de fome, porque é uma lida que não é fácil, né, e muitos não têm nem para onde levar, muito menos animais, como também para poder ter uma moradia. É uma situação complicada, a gente relatou aqui, dentro da extensão Pitereua, que muitos colonos, eles não foram compensados por essa saída, nem foram remanejados para um lote que eles pudessem ter a sua subsistência, pudessem tirar o seu sustento, a sua sobrevivência, assim como também aqueles outros de médio porte não tiveram a indenização de suas terras. Isso é uma condicionante que o próprio Ministério Público Federal, para que houvesse essa operação de desintrusão pelo governo federal, então a gente vai relatar isso, como membro da Comissão Externa de Acompanhamento aqui da Operação de Desintrusão, nosso requerimento que foi aprovado na LEPA, viemos aqui em nome dessa comissão, e nós vamos acompanhar e relatar, principalmente, relatando todo esse depoimento que a gente vem coletando aqui com os colonos, para aprofundar essa legitimidade deles, e caso seja justificada, né, a gente vai procurar levar esse relatório para todas as instituições, para que haja a compensação, que isso é o mínimo e o mais justo, para que eles tenham uma compensação, uma indenização ou um remanejamento para tudo o que está acontecendo com eles. A gente vê aqui um grande índice de depressão, tivemos relato aqui até de suicídio, né, que é o caso ali do colono que se suicidou, então é uma situação que nos comove como ser humano, e eu espero que as instituições também tenham essa sensibilidade para os direitos humanos de todos aqueles colonos que estão aqui na extensão Piterewa.